Será que é aquela lá do estômago? Eu não sei qual é isso aí, eu não me lembro. Qual é a brincadeira aí da peita? Ah, mas eu vou lembrar com todo mundo, não tem problema, tá? Não tem problema se não lembra ainda. A gente vai lembrar juntas e juntos, tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Nós vamos iniciar, gente, fazendo um aquecimento. Eu vou dizer para vocês como a gente vai fazer. Nós vamos se mexer um pouquinho. Então, quem tiver a possibilidade de ficar de pé, já fica de pé. Quem não tiver a possibilidade de ficar de pé, faz o que a gente está fazendo sentadinho, tá? Também rola fazer. Combinado? Conseguindo me ouvir, tudo certinho? Olha, a galera já está no esquenta. Vamos lá. Vamos se divertir, vamos dançar um pouquinho. Deixa eu só arrumar aqui. Ah, barulho. Oi. Hoje a gente pode desenhar. Hoje a gente vai fazer bastante movimento. Acho que não vai dar tempo da gente desenhar. Mas na próxima aula, olha, tem uma novidade. Vocês já sabem, eu acho, da novidade, né? Vai ter duas horas de aula. Não, vai ter uma só. A gente vai ter mais aulas. Não vai ficar tanto tempo sem a gente ter aula. Nós de artes, a profe de educação física, a profe de inglês. A gente vai ter um pouco mais de aulas, né? A partir da semana que vem. Então, assim, a gente vai ter aula de artes a cada 15 dias agora. Vai ser bem melhor do que ficar tanto tempo sem a gente se ver, né? E aí, na próxima aula, a gente vai fazer algumas coisas de desenho. Hoje a gente vai se mexer, tá? E vamos nos desafiar. Pra mim, todo mundo tá travado, menos tu. Oi, meu amor. Fala de novo, a profe não ouviu. Pra mim, todo mundo tá travado, menos tu. Ai, aqui pra profe tá bem bom. Talvez seja um pouco a tua internet, meu amor. Vamos ver se tu tá me ouvindo. Se tu tá conseguindo me ver. Tranquilo. Qualquer coisa. Tá conseguindo me ver? Sim. Tá. Qualquer coisa, se der muito travado, aí tu me avisa. E também dá pra gente tentar sair e entrar da aula, né? Que aí a gente pode resolver alguns probleminhas da internet. Hoje a internet da profe tá triboa. Eu tô bem feliz, porque eu tô vendo todo mundo se mexendo aqui. Às vezes fica assim, né? Nossa, travada. As pessoas. Mas hoje tá todo mundo se mexendo. Vamos lá, minha gente. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Vamos mexer um pouquinho o nosso corpo. Pra gente se preparar pra aula. Vamos lá. E a gente vai começar com a cabeça girando, girando. Bem grande. Aí, muito bem. Pro outro lado. Grandão, grandão. Faz o círculo grandão pra cabeça. Agora, olha pra um lado e pro outro. Pra você não dizer se não. Não, não, não. Olha e o outro pra cabeça. Quem tá sentado também pode fazer. Ir pra cima e pra baixo. Sim. 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 Mexe bem os cabelos. Mexe bem os cabelos, ó. E os dedinhos agora. Bota bem pertinho pra câmera. Os dedinhos. Mexe todos os dedinhos. E agora, estira o pulso. Bem pertinho pra câmera. Faz bolinha com pulso. Pro outro lado. Coloca a mão no ombro. E olha o que a gente vai fazer. Mexeu o ombro. Abriu. Pra fora. Aê, que lindo. Linda. Todo mundo fazendo. E agora pra dentro. Trocou de lado. Aí. Dá uma cortadinha no ombro, né? Agora, olha só. Faz igual aqui. Uma pessoa puxando a gente de um lado. E uma pessoa puxando a gente do outro lado. Vai de um lado pro outro. Olha. Acabou de guerra. Agora a gente tem um bambolê na cintura. Girou o bambolê. Quem sabe brincar com o bambolê. Bem grande. Tá de conta que o bambolê é grandão. Aê, que lindo. Pro outro lado. Mão no joelho. E vai baixar e levantar. Dobre, estende. Dobre, estende. Dobre, estende. Isso. Dobre, estende. Dobre, estende. Gira o pé. Mexe o pé. Fica no pé só. Equilíbrio. Vamos aqui de equilíbrio. E o outro. Gira, gira, gira o pé. Aê. E vamos pular pro lado e pro outro. Vamos pular pro lado e pro outro. Aí, que lindo. Agora, a gente vai pular pro lado e brincar com o pé só. Equilíbrio. Dança com o pé só agora. Vai pro outro pé. Dança com o pé só. Agora, mexe todas as partes do corpo ao mesmo tempo. Bem rápido. Vem devagarinho. Vem rápido. Vem devagarinho. Vem devagarinho. E junta lá as suas mãos. Enche o balão de ar. Vem pra não. Esvazia. Enche o balão. Esvazia. Enche o balão. Esvazia. Vai diminuindo, diminuindo. Deu pra esquentar? A prof esquentou aqui. Ui, suei até. Ai, bem bom, gente. Vocês estavam muito lindos fazendo. Vocês estavam muito lindos, a profe amor. Maravilhosas e maravilhosas. E todo mundo fez do seu jeito. Até quem tava sentado tava ali, ó. Coisa boa, né? A gente se mexe um pouquinho, mexeu um pouquinho o corpo, porque hoje a gente vai usar bastante o corpo. Então, pra gente conseguir, tá bem aquecidinha, bem aquecidinho, pra gente fazer as nossas brincadeiras de percussão corporal. Tá bom? Então, agora, a gente vai lembrar a brincadeira que a gente fez na semana passada do pintor e da pintora maluca. Quem lembra? Lembra? Eu. Ah, a Duda não tava, a Maria Eduarda não tava. Eu não lembro. Acho que talvez não. Tá. Quem mais não lembra, levanta a mão. Eu. Tu tava, eu acho. Mas eu vou explicar agora, tá? Daí quem não lembra, vai lembrar. Quem não tava? Eu não tava. Eu tava, a Camila e tava. É, isso, né? Eu não tava. Tinha uma galera que tava. Eu não tava. E teve uma galera que me ajudou, né? Lembrei, senhora, lembrei o que é. Lembrou, né? Tu me ajudou, que eu lembro. Eu lembrei. Então, galera, vou explicar. Eu vou explicar. Vou explicar. O Dereck tá com a mãozinha levantada, pode falar, meu amor. Sô, agora eu lembrei da brincadeira. Lembrou? Ó, então tá. Então eu vou contar pra galera que não tava, tá? Então escuta bem agora. Eu não lembro. Eu vou explicar agora, tá bom? Vou explicar bem direitinho. Daí todo mundo lembra. Vai ser assim, ó, gente. Pintora, pintora, Marluca, é assim. A gente vai brincar com uma caneta, um lápis que vocês tiverem aí por perto. Que vai ser como se fosse o nosso pincel. Quem quiser e tiver pincel, pode ser também. Ah, lembrou! Quem tiver pincel, pode ser. E aí, sabe como que a gente vai fazer? A pessoa que estiver com pincel só vai ser uma por vez. E não vale repetir quem foi semana passada. Tá bom? A pessoa que tá com o pincel vai mexer o pincel como se estivesse pintando. E a gente vai ser a obra. Então a gente vai ter que se mexer conforme o pincel for se mexendo. Tá? E aí a gente pode usar a cabeça pra se mexer. A gente pode usar uma parte do corpo. Se a gente tá cansado, muito cansado, aí a gente usa o próprio dedo ou a mão, que daí não dá tanto. A gente pode descansar. Porque às vezes faz uns movimentos que a gente cansa, daí a gente vai com outra parte do corpo. Tá? Mas é uma pessoa por vez que vai fazer a... vai ser o pintor e a pintora. E todos os outros vão ser as obras, as tintas que vão cair nessa tela. Combinado? Podemos começar pela Maria Eduarda, então. Acho que a Maria Eduarda não foi semana passada, né? Tu quer ser a pintora maluca? Da vez? Pode ser? Depois a Manu, que tá com o dedinho levantado. Manu não foi semana passada. Semana passada não, na aula passada, né? Não? Tá, então beleza. Então começamos com a Maria Eduarda. E depois a gente vai pra Manu. Gente, todo mundo com os mics desligados, tá? Peraí que chegou mais uma colega. Lorenzo, meu amor. Eu posso ser o próximo? Depois sim. Então já temos os três participantes ajudantes do dia, tá bom? Pode ser? E aí o restante a gente faz numa outra aula de novo, tá? Porque a gente só vai lembrar um pouquinho, porque a prof tem um monte de outra coisa pra mostrar pra vocês também. Pra gente brincar. Então começou com a Maria Eduarda. Ela vai deixar... Maria, tu deixa o teu microfone ligadinho, tá? E pode até falar algumas coisinhas, porque daí tu aparece melhor na imagem pro pessoal. A prof vai desligar o microfone dela e... Meu, né? No caso. E todo mundo tem que desligar o seu microfone. Quem quiser ficar de pé pra fazer a brincadeira é mais legal, tá? Combinado? Maria Eduarda pode fazer assim uma cançãozinha. Enquanto vai mexendo o pincel. Como tu mexer o pincel, as pessoas vão se mexer também. Então se tu fizer mais lento, as pessoas vão fazer mais lento. Se tu fizer mais rápido, círculos, os formatos que tu fizer, a gente vai seguir. Tá? E a gente segue com o nosso corpo. Então, preparar. Apontar. Vai lá, pintora maluca. Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Aê! Muito obrigada! Arrasou, Maria Eduarda! Deu certo? Todo mundo estava vendo? Eba! Agora é a Manu. Manu, tenta fazer movimentos diferentes do que a Maria Eduarda fez. Porque daí a gente vai se experimentando de outra forma, tá? Lembra de velocidade, mudar velocidade. Se quiser falar um pouquinho enquanto está com o teu... Quando está fazendo, pode ser. Eu preciso que tu ligue o teu som primeiro. Para todo mundo te enxergar melhor. Aí, agora a prof vai desligar o som dela. Atenção! Valendo! Sora! Sora! Eu não consigo ver ninguém, então... Pausa! Pausa um pouquinho, amor. Só um pouquinho. Eu nem consigo ver ela! Eduardo, fala, meu amor. Tu não está conseguindo ver ninguém? Para mim, a câmera de todo mundo é a tua, Sora, que está ligada. Ixi, eu acho que talvez seja a tua internet. Da prof aqui, eu estou vendo quase todo mundo. Não estou vendo todo mundo na tela, mas estou vendo bastante gente com a câmera ligada. Será que é a tua internet? De repente, é a tua internet que está um pouquinho ruim. Então, vamos fazer assim, ó. Liga o teu som. Ah, tu está com o som ligado, né? Manu, dá um oi aqui para o pessoal. Ah, isso. Dá uma conversa aqui com o pessoal. Me conta como é que foi a tua semana. Foi boa! Conseguiu ver ela, Eduardo? Conseguiu? Faz assim. A câmera está desligada. Eu só vejo... Desliga a câmera. Desliga a câmera. É a câmera que todo mundo está travada. Que coisa! Porque a prof está vendo ela. Está travada. Sai e entra. É, de repente sai e entra. A prof está super enxergando a Manu e os outros colegas. Quando isso acontece, quando é comigo, às vezes é por causa da internet. A Carol... Carolina, libera a tua câmera, Carolina. Para a gente ver as carinhas. Bastante gente com a câmera. Olha a Lauren ali. Oi, meu amor. Tudo bem? Lá, então, vai ser agora a Manu, tá? Não dá as ideias. Tudo traçado. Preparar. Apontar. Valendo a Manu agora. Malu, deixa o microfone ligado. Tá bom. Malu, faz o microfone devagar. Primeira, confira no companheiro. Aí, meu amor. Obrigada. Deu uma travadinha, né? Mas deu para a gente ver um pouco também. Muito obrigada. E agora, para terminar essa parte de o Lourenço. Cadê tu, meu amor? Porque eu não estou te vendo aqui. Sou eu aqui. Eba! Agora, só tu com o Mickey ligado. Se quiser falar um pouquinho enquanto estiver fazendo melhor. Porque daí a gente enxerga melhor a imagem, tá? Muda os movimentos que as colegas fizeram. Experimenta outras coisas. Tá? Vai lá. Usa a criatividade. Quem está cansado, por exemplo, de fazer com a cabeça. Faz com outra parte do corpo. Faz com o braço. Faz com o cotovelo. Com o ombro, né? E aí, vai experimentando outras partes. Combinado? Preparar. Apontar. Valendo! 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 aí, muito obrigada palmas para os nossos pintores de printoras de hoje nas próximas a gente faz com outras pessoas que também queiram fazer, tá bom? cada vez um grupo diferente vai fazendo essa brincadeira agora vamos lembrar da nossa atividade que a gente fez com percussão corporal lembra que a gente fez uma prática que era assim a gente fez uma brincadeira com um compasso de quatro tempos da música que é uma separação que a gente faz na música, que a gente conta um, dois, três, quatro, lembra? cada numerozinho a gente fazia uma batida diferente no corpo usando sons do corpo diferentes partes do corpo para fazer diferentes sons lembra? então vamos lembrar de novo como que eram esses sons que partes do corpo a gente usou e hoje a gente vai explorar outras partes tá? e fazer outros sons combinado? então vamos lá eu vou tirar aqui o meu fone, tá? oi pessoal, estão me escutando? então a gente fazia assim a gente contava um, dois, três, quatro um, dois, três, quatro cada número tinha uma batida vamos começar pelo número um o número um a gente fazia uma batida no peito um dois, três, quatro não faz nada um, dois, três, quatro um, dois, três, quatro um, dois, três, quatro um, dois, três, quatro tranquilo, barbadinha facinho agora o dois a gente vai fazer estalo 1 bate no peito então é 1 bate no peito 2 estrala 3, 4 um, batido no peito 2 estrala 3, 4 1 bate no peito 2 estrala 3, 4 tranquilo? número 3 a gente vai bater palma então vai ficar assim 1 bate no peito 2 estrala 3 bate palma 4 Um bate no peito, dois estrala, três bate palma, quatro para. E um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aí foi. Agora o quatro vai ter uma batida também. E vai ficar mais difícil. Quero ver quem vai saber fazer comigo. Um bate no peito, dois estrala, três bate palma, quatro bate na coxa ou na mesa, se estiver sentado numa mesa. Vamos lá, bem devagarinho. Três, quatro. Um e dois e três e quatro. E um e dois e três e quatro. E um e dois e três e quatro. Mais rapidinho! Vamos desafiar? Um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro E última vez Três, quatro Quero ver se alguém quer me mostrar Alguém quer me mostrar? Já conseguiu fazer? Eu, eu, eu Eu, eu, eu Vai lá, Irã, então Primeiro o Irã Depois o Dereck Liga o teu som Aí o resto todo Desliga o som, tá? Preparar, apontar, valendo Depois eu posso fazer Arrasou, arrasou Depois pode, Kenai Agora vai ser o Dereck Atenção, desliguem os sons Depois do Kenai Fechou Atenção, um, dois, três, valendo Arrasou Agora o Kenai Atenção, valendo Arrasou Arrasou, Kenai Maria Clara Quer tentar me mostrar? Eu vi que tu tá praticando aí Quer tentar? Então lá, ó Escuta, pessoal Valendo Valendo Aí, Maria Clara Um é o peito Tu esqueceu, né? Um é o peito Dois é estala Três batipalma Três batipalma Três batipalma Mas eu vi que tu tava fazendo bem certinho Bem certinho Ah, Manu Vai lá, Manu Aí, amei, amei, amei Vamos fazer todo mundo junto agora? Deixa só pra eu ficar com o Mickey ligado Última vez E aí a gente vai fazer outras coisas Que vão ser mais difíceis E vão exigir mais, ó A gente vai ter que pensar E raciocinar E se concentrar Tá? Vamos lá Prepara Desliguem os Micks Deixa só a prof com o Mickey Vou desligar aqui Aí Obrigada, meus amores Preparar Apontar Valendo Um Espera, prof, tá? Vou contar três, quatro E a gente começa no um Tá? Conserta, prepara Prepara Três, quatro E um Dois Três, quatro 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 Mais rápido Três, quatro E um Dois Três, quatro 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 Sem falar o número Eu vou contar três, quatro E a gente começa no um Sem a prof falar O número Três, quatro Três Aê, meu Deus Que sucesso A galera tá arrasando aqui no vídeo Tô vendo todo mundo fazendo muito direitinho Agora a gente vai aumentar O número de partes do corpo que a gente vai tocar, tá? Então primeiro a prof vai mostrar uma sequência Que a gente vai fazer batendo o pé no chão Pé no chão é tum E batendo palma Palma é pá, tá? Pé no chão é tum Palma é pá Então a gente vai fazer uma sequência assim, ó Primeiro só ouve a prof e olha a prof e depois a gente faz junto, tá? A gente vai fazer assim, ó Bate pé, bate palma Bate pé, bate pé, bate palma Vai ficar assim, ó Tum Pá Tum 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 Vamos lá? Tum Pá Tum 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 Vai junto com a prof E Tum Pá Tum 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 De novo Três, quatro Tum Pá Tum 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 Rolou? Agora a gente vai aumentar um pouquinho Vai ser assim A continuação Tum Tum Pé Pé Pá Pá E Pé Pá Palma Então vai ficar assim Tum Tum Pá 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 Então vai ficar Toda ela vai ser assim, ó Tum Pá Tum Tum Pá Tum Tum Pá Pá Tum 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 Pá Tum Tum Pá Pá Tum 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 Pá Vamos só cantar para a gente memorizar Tum Pá Tum Tum Pá Tum Tum Pá Tum 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 Agora eu quero ver se alguém quer me mostrar Se aprendeu alguma parte dessas Ô senhora, para a gente pegar o carregador um minuto Tá bom Tum 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 tum-tum-pá. Pode ser só o começo, só uma partezinha. Quem quer fazer? Quer mostrar um pouquinho para a profe? Pode ser, Maria Cecília. Prepara, todo mundo desliga os microfones. Pode ser eu, pai. Porque na espera só um pouquinho, que a profe vai ver a Maria Cecília, depois pode ser tu, tá bom? Então, preparar a Maria Cecília. Prepara e pode ir. Tum-pá. Tum-tum-pá. Tum-tum-pá-pá. Tum-tum-pá. Muito bem! Kenai, vai lá. Pode ir. Kenai, a profe não está te ouvindo. Não sei se sou só eu. Vocês estão ouvindo? Não. Kenai, fala com a gente, Kenai. Fala com a profe um pouquinho. Kenai, vem cá conversar com a profe. Ele está travado, profe. Travou um pouquinho, meu amor. Então, vamos fazer assim. Espera um pouquinho. Agora está dando. Vai lá, tenta de novo. Preparar. Valendo. A profe está te ouvindo. A profe está te ouvindo agora. A profe está te ouvindo. Pode fazer os sons. Tá? Preparar. Apontar. Valendo. Valendo. A profe está te ouvindo. A profe está te ouvindo. E aí, meu amor, está bem travando. Aí, foi de novo, de novo. De novo. Tum, pá. Tum, tum, pá. Tum, pá. Tum, tum, pá. Tum, tum, pá. Tum, tum, pá. Tum, tum, pá. Aê! Consegui te ouvir. Arrasou. Agora eu quero ver. Camille, tu não quer fazer para a gente? Tu está por aí? A profe não está te ouvindo agora. Estou por aqui. Estou por aqui. Quer fazer? Aprendeu uma parte? Faça para nós. Faça para nós. Então tá. Então vai lá, Camille. Depois pode ser o Ariel. Ariel, quer participar? Não? Então tá. Se alguém mais quiser, levanta a mãozinha. Tá, beleza. O Dereck, então. Tá. Então a Camille e depois o Dereck. Preparar. Apontar. Valendo, Camille. Tum, tum, pá. Tum, tum, pá. É isso? Aí! Tu fez mais a segunda parte até. Tum, tum, pá, pá. Tum, tum, pá. Aí, isso aí. Pode ser só um pedaço, né? Então vai o Dereck agora. Preparar. Apontar. Valendo. Tum, pá. Tum, tum, pá. Tum, tum, pá. Tum, tum, pá. Só a Dereck. O que que faltou? Tum, tum, pá. Tum, tum, pá. Foi. Ô! Arrasou, arrasou. Laurin. Tu ligou o teu mic e quer fazer também, meu amor? A prof não tá vendo a câmera. Tá tranquila, então. Galera, vamos aumentar essa sequência? Ai, ai, ai. Essa parte do início a gente mais ou menos pegou, tá? Mesmo quem não pegou completamente, vamos pra segunda parte. Vamos tentar mais uma parte. A próxima vai ser assim, ó. Então a gente já tem uma, né? Que é essa. Tum, pá. Tum, tum, pá. Tum, tum, pá. Tum, tum, pá. Tum, tum, pá. Essa aí. Depois a gente treina um pouquinho mais essa. Agora a gente vai fazer outros sons. O som na perna. Bate lá na perna. É taca. O som na barriga. É teque. O som no peito. É toco. Então é taca. Teque. Toco. Tá? Aí vai ser assim, ó. A segunda parte. Taca, taca, taca. Taca, taca, teque, teque, toco, pá. De novo. Taca, taca, teque, teque, toco, pá. Mais uma vez. E... Taca, taca, teque, teque, toco, pá. Foi? Faz assim quem conseguiu mais ou menos. Próxima parte dessa. Taca, 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 teque, teque, toco. E a gente vai fazer um som com a boca como se fosse pedir silêncio. Então vai ficar assim, ó. Taca, taca, teque, teque, toco. Taca, taca, teque, teque, toco. Taca, taca, teque, teque, toco, pá. Taca, taca, teque, teque, toco, pá. Depois eu ligo, tá? Depois se tu quiser mostrar, tu pode ligar. Combinado? Então vai ser assim. Juntando os dois. Taca, taca, teque, teque, toco, pá. Taca, taca, teque, teque, toco. Taca, taca, teque, teque, toco, pá. E aí pra terminar. Taca, 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 taca. Lembra que vocês fazem com a profifrã? Taca, 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 taca. Tá? Aí é o final. Então tudo, toda essa segunda parte vai ser assim. Prepara, presta atenção. Organiza aí Vai tentando fazer Mesmo se está com dificuldade Vai tentando Com o tempo a gente vai aprendendo Então vai ser assim Três e quatro Oi Quero ver se alguém quer me mostrar Alguém que não mostrou ainda Pode fazer, amor Pode fazer Vai lá, Miran Eu esqueci Eu fiz errado Vai de novo o final É na perna É palma Alguém quer fazer essa parte aí? Uma das partes? Vai lá, vai lá, Camille Tu quer ou não quer? Quer? Eu ainda não peguei essa coisa O final, o final Não? Depois então, tá bom Maria Clara, pode ir, meu amor Olha, a Maria Clara já fez o passo dois Que é sem falar Muito bem, arrasou Porque a gente fez cantando, né? A gente tem uma música cantando E tocando nosso corpo E se a gente não cantar A gente vai ter um som também bem interessante Sem cantar Então, agora Atenção, desafio Quero só ver É o desafio Master Plus Dessa aula É o mais difícil de todos Agora eu quero ver Agora eu quero ver Vamos tentar junto Vai ser juntar o primeiro Com a segunda parte Que é tudo, tudo é assim, ó Vamos cantar primeiro Pra ver se a gente lembra E depois a gente faz tocando, tá? Então é assim Tum, pá Tum, tum, pá Tum, tum, pá Pá Tum, tum, pá Taca, taca, tec, 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 toco Pá Taca, taca, tec, 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 toco Taca, taca, tec, 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 toco Pá Tatarata Errei Viu, até a prova errou Aí terminou Vou tentar de novo Porque a prova errou Tudo cantando, ó Tum, pá Tum, 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 pá Tum, tum, pá Tum, tum, pá Tum, tum, pá Taca, taca, tec, 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 toco Pá Taca, taca, tec, 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 toco Taca, 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 taca Vamos fazer tudo Vamos tentar fazer Tentar uma vez, tá? Vamos, ó, vizinha Ó, vizinha Eu pego que sim Uma vezinha, Térico Uma vezinha só Que lindo, Ariel Que lindo que ficou Nossa, um arraso Uma vezinha tudo Vamos lá Prepara Fica de pé lá Bem bonito, bem bonita E atenção Prepara A prof vai contar Três, quatro E a gente começa Primeiro cantando Depois a gente pode fazer Só o som, tá? E Três Quatro Tum, pá Tum, tum, pá Tum, tum, pá Tum, tum, pá Tum, pá Tum, tum, pá Tum, tum, pá Tum, tum, pá Tum, tum, pw E a Márcia Souza, sei lá. Gente, ó, usa o chat só pra tirar uma dúvida, tá, gente? Pode ser? Vamos lá, última vez. A gente faz uma vez com som e outra vez sem falar. Quero só ver. Daí sim, é o último desafio da aula de hoje. Prepara. E três, quatro. Sem cantar agora, sem cantar. Eu vou falar três, quatro e a gente começa. Começa com um tum, com a batida no pé. E três, quatro. Tchau. 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 Eita, Maria Cecília tá aqui, ó. Socorro. Meu Deus do céu. Nossa, é isso aí. A gente tá brincando, né? É pra gente brincar juntas e juntas. Peraí que a prof vai botar o áudio. O que que achamos? Quem achou muito difícil? Levanta a mão. Muito difícil, não tem como. Não tem como. Tava arrasando. Tava super fazendo. Todo mundo que tá achando muito difícil, né? Nem entendi. Quem achou mais ou menos? A última parte, né? Eu errei a segunda. É, ah, mas é normal, né? A gente até a prof errou ali na hora de passar pra vocês. Normal, porque a gente precisa praticar bastante. Pra daí decorar, memorizar essa sequência, né? E a gente pode experimentar outras coisas também com esses mesmos sons que a gente tirou no nosso corpo. Dá pra fazer outras músicas, outras sequências de música. Dá pra improvisar. Lucas, o que que achou? Curtiu? Conseguiu fazer alguma coisa? Conseguiu um pouquinho? Ah, isso. Quem que achou mais ou menos? Que achou umas partes mais difíceis, outras partes menos? Mais ou menos? Quem que achou barbadinha? Assim, ó. Facinho. Barbadinha, facinho? Não, mais ou menos. Ah, 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 ah. Hã? Alguém falou com a prof eu não vi, meu amor. Muito difícil. Teve umas partes difíceis? Achou, Isabelle, muito difícil. Mas nem aquela partezinha do tum, pá, tum, pum, pá, que você viu? Mais ou menos. Hein, Isabelle? Tu conseguiu fazer alguma das partes separadas? Mesmo que não seja a sequência toda? Ou não? Não consegui fazer nenhuma professora. Nem uma toda inteira. Então, olha só, a gente... Não tem problema. Porque é isso, né? A gente tá treinando pela primeira vez. Então, normal que a gente não saiba fazer da primeira vez certinho, né? E decorar tudo e fazer tudo como a prof tá fazendo aqui. A prof ensaiou bastante pra fazer a aula. Eu pensei que eu acho facinho. Fala, Maria Eduarda. A minha mão... De tanto bater pra minha mão, tá vermelha. Ai, sim, isso tem. E como a gente fica batendo palma... Às vezes bateu umas dores na coxa, né? Da gente ficar batendo a palma na coxa. Tem que cuidar, tá, gente? Não precisa bater tão forte, né? Daí cuida pra não se machucar, tá? Gente, olha só. A prof vai colocar pra vocês lá no grupo que a gente tem lá de vocês. Vou botar um videozinho que tem uma galera que chama Barbatuques. Que é uma galera que faz sons, assim, com o corpo. E essa galerinha que tem essa sequência, exatamente essa que a prof mostrou aqui pra vocês. Não é exatamente. Tem um detalhezinho diferente. Vamos ver se vocês vão perceber. E aí, eu vou mandar pra vocês... Barbatuques. Essa galera... Se vocês quiserem pesquisar depois sobre essa galera, vocês vão curtir muito. Eles e elas fazem sons com o corpo. Fazem música com o corpo. Cantando, tocando o próprio corpo. Não tem nenhum instrumento. Eles fazem tudo com o corpo. É muito legal. Aí vocês podem ver lá outras músicas delas e deles. E a prof vai mandar esse vídeo que explica como fazer essa. Então, quem não conseguiu muito bem, pode treinar mais ouvindo o vídeo. Tá? Combinado? Sem ser a próxima semana. Na outra, a gente já vai estar se encontrando por aí. Tá, gente? Vai ser mais próximo agora os nossos encontros. Coisa boa, né? Eu morro de vontade de vocês. De ficar tanto tempo assim, longe. Tá, amor. Isso por hoje era isso que a prof tinha pra vocês. Dila, tu quer conversar com a galerinha ainda? Isso. Mas tu pode... Tu tem que te ligar, né? Pra agravação. Pode terminar. Eu vou dar pra outra. Então, depois, se você quiser, fica à vontade. Tati, perfeito. Amores, beijo da sua prof. Eu vou ficar aqui mais uns minutinhos enquanto a prof Dila fala. E depois eu vou sair porque eu tenho a outra aula, tá bom? Quem que... Camille, pode falar, meu amor. Eu falei tchau. Tchau. Beijo. Muito obrigada por ter um vídeo hoje. Tchau, Mari. Até daqui a pouco.